A revista britânica Economist ironizou o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, dizendo que os brasileiros vão ter que acostumar com interrupções de energia. E ela está mais que certa, porque no dia 4 de fevereiro, quando 50 milhões de pessoas do Nordeste e 8 estados ficaram sem luz, Lobão veio falar que temos o melhor sistema do mundo. Então você imagina o pior, hein? E aí atribuíram a falha a um cartão de proteção. Quer dizer, um simples cartão é capaz de derrubar energia em 8 estados. Isso porque dizem que o nosso sistema é interligado. Eu não sei como que é essa interligação, né? Onde um simples cartão derruba todo mundo. Eu lembro que no dia foi noticiado que a presidente Dilma Rousseff só ficou sabendo do apagão pela manhã e pela internet. Então, olha o tipo de comunicação com o governo. Quer dizer, se ela pediu para não acordar em ela, porque não queria ser incomodada, então que tipo de presidente é essa? Enquanto isso, crianças chorando, passando calor, delegacia sem funcionar, bombeiro, nada funcionava. Lá onde a Dilma está não falta luz, né? Certamente. Além de um prejuízo calculado de 100 milhões de reais para a indústria com esse apagão do Nordeste. Aí não demorou muito, no dia 8 de fevereiro, aqui em São Paulo, tivemos um outro apagão. Dessa vez, alegaram um problema com temperatura que deu uma falha em uma subestação. E o Lobão continua dizendo, nosso sistema é o melhor do mundo. Tão bom que veja essa pérola. Agora o governo de São Paulo vai propor aos grandes consumidores que usem geradores nos horários de pico. Ou seja, está admitindo a própria incompetência. Já que a AES Eletropaulo, que opera aqui em São Paulo, tem como sócio majoritário, a maior parte das ações é do governo. Então, mais uma vez, o poder público não é capaz de fornecer energia suficiente conforme a demanda. Isso revolta, porque você pega a conta de luz, você tem um ICMS de quase 25%, paga caríssimo pela luz, e cadê o retorno? A sugestão do governo é o quê? Usar gerador. Então, vamos acabar logo com isso. Cada um gere a própria energia, não é mais fácil? Porque se você analisar ao longo do tempo, a tarifa de energia só sobe. E o tempo todo, o incentivo é a economia. Que é algo racional. Só que, quanto mais você economiza, mais o aumento compensa aquela economia. E você continua pagando o mesmo tanto, pela mesma porcaria de serviço. E já que me pediram para sugerir algum filme, eu acabei de lembrar de um que eu assisti faz um tempo atrás, alguns devem ter assistido, chamado Busca Implacável, que se passa na França. E nele, o ator principal, em um certo momento, ele faz referência à qualidade da energia no terceiro mundo, que cai toda hora. ao contrário da França, que é uma energia estável. Então, por essas e outras, não tenho o que comemorar. Subdesenvolvimento é isso aí.